Não temos respaldo bíblico pra isso aqui. Presta atenção que estou me marcando nesse vídeo e eu já vou comentar. Meus irmãos, olha só. Estou me marcando aqui nesse vídeo, pedindo meu comentário. E olha só, não temos respaldo bíblico pra isso, tá bom? Não temos. Ah, mas é o Espírito Santo, porque quando vem sobre mim eu não consigo me conter. E aí eu rodo, eu pulo, eu saio correndo, eu levanto cadeira, eu subo na pilastra e eu piso em cima. Não, meu querido, não. Não é o Espírito Santo, não. Você está enganado. São as suas emoções, ok? Não é o Espírito Santo que faz isso. É você. A Bíblia diz que o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Não é o Espírito Santo. Veja bem, o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. O que quer dizer que você, sim, pode se conter, pode dominar o teu Espírito. Agora, o Espírito Santo, quando vem sobre nós, o seu poder, né? Nós sentimos ali o seu poder, o seu agir. Eu sei, sim, que causa, sabe, uma sensação de muita alegria em nós. Eu sei como é que é. Agora, não quer dizer que Ele tira a nossa consciência. Não quer dizer que Ele toma o meu corpo e começa a fazer ações involuntárias. Não, não é assim. O nome disso é ser possuído. E o Espírito Santo não possui ninguém, não, querido. Dessa forma, não, tá? Então, é você. É você com as suas emoções. Irmão Sherman, é errado, então, eu pular, eu sapatear? É errado, então, eu cair, eu sentar? Não, não é errado. Não é pecado. Agora, o culto, ele tem que ser prestado com ordem, pudor e decência, ok? Errado pra mim é sair bagunçando cadeira, é rodar e dar mãozada no rosto dos outros, é ficar sem controle, é falar que você não tá conseguindo se controlar. Não, não, não tem nada a ver isso aí, não, tá? Você consegue, sim. Domina o teu Espírito, tá? Cresça a madureza. Irmãos, eu quero frisar aqui que não é nada contra ninguém, não é nada específico contra uma igreja. Não, nada disso, nada. Eu estou falando, porque vocês me marcaram no vídeo, e eu estou falando com o respaldo bíblico, aquilo que a Bíblia me mostra. E ao longo desses 15 anos aí de caminhada, 15, 16 anos, é o que eu estou falando com propriedade também. Então, tira esse negócio de ideia. Ah, que o Espírito Santo vem, eu não consigo me conter, ele tira a minha memória. Não, o nome disso é outra coisa. Aí você foi, né? Outra coisinha entra no teu corpo. Você tirou tua memória, perdeu tua memória, tirou as suas ações ali, tirou o seu domínio, aí você tá falando de outra coisinha aí, tá? Não vem do Espírito Santo, não. A fonte aí é outra, ok? Agora, se for o Espírito Santo, ele é ordeiro, ele é cavaleiro, ok? Você pode pular na presença de Deus, você pode bailar na presença de Deus, agora com ordem, pudor e decência. Agora, assuma que é você que está fazendo também. Não é o Espírito Santo, é você, com as suas emoções. E meus irmãos, para quem chegou até o final desse vídeo, eu tenho um grande presente para você. Eu sei que tem muita gente aí do outro lado, que tem vontade de memorizar os versículos da Bíblia, fazer citações de cabeça dos versículos. Vai por mim, isso vai te ajudar muito durante a sua caminhada. Às vezes, você vai ser confrontado por alguém e você vai poder puxar o versículo de cabeça e vai poder falar com firmeza e propriedade o que a Bíblia diz a respeito daquele assunto. O que acontece é que existe algo chamado curva de esquecimento, onde tem te atrapalhado a memorizar os versículos da Bíblia e várias outras coisas no seu estudo, em tudo. Foi pensando nisso que eu elaborei um material incrível, Memorização da Bíblia, onde eu vou te ajudar com passos simples e práticos a memorizar os versículos de cabeça, assim como eu. Entra aí no meu perfil, clica no link da biografia, segue o passo a passo e a gente se vê lá. No mais é isso, estamos juntos, somos um More Bible, mais Bíblia.